Vem camisa, vem camisa, vem camisa Preparam-se, a festa que vai começar A partir de agora, eu entendi que o rebelo tá na pista É só, se liga, aqui é só Vem camisa, vem camisa Vem camisa, vem camisa Vem camisa, vem camisa, vem camisa Vem camisa, vem camisa Vem camisa, vem camisa Esse é o tolhozinho que agita as papelas Pela, Pela Vem pra vida, vem pra vida Pela, Pela 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 E a novinha vai, fica de guacos E a novinha vai, fica de guacos E a novinha vai, fica de guacos Caralho, girls, sete perto Eu aguento soar